Onda Livre. Macedo de Cavaleiros. A tua rádio, a tua música. O que o mal já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se vamos a parar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos até não começamos do mal. Muito bem, eu não me não posso divulgar, lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal. Vai ficar de fora desta onda? Todos os sábados, das 11h ao meio-dia, com Tânia Rey. Mas para mim sei tudo de mal. Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Onda do Mal. O meu convidado de hoje, certamente, é conhecido de muita gente que nos está a ouvir, não só porque é daqui de Macedo de Cavaleiros, mas também porque já é o quinto livro que está a editar. Falo de Fernando Mascarenhas. Ele que teve uma vida desligada das letras, estou a dizer a verdade. Perfeitamente. Mas que, em 2008, se calhar surpreendeu muita gente ao editar o primeiro livro. Sim, o mais surpreendido fui eu, porque não contava escrever um livro, muito menos um livro tão grande como saiu o primeiro, que tem 700 páginas, ou 698, ou coisa assim. Esteve toda a vida a esperar para escrever o livro, depois, naquela altura, escreveu o todo, ou nunca pensou de todo que haveria de se virar para as letras? Nunca pensei, porque não tive tempo. Tive uma vida profissional muito intensa, muito ativa, muito absorvente, e não me deu tempo. Mal me dava tempo para fazer as leituras que gostava de fazer, para pensar em escrever. Nem pensar, nem, 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 nem. Nenhum, mas nunca tive. O que acaba por ser muito curioso, porque depois, isto deve ser para si já uma pergunta clichê, porque é que depois, em sete anos, já são cinco livros. Para quem nunca pensou em escrever, o que é que aconteceu? Para, de repente... Sabe que... É fundamental para escrever, para quem quer escrever, é fundamental que tenha uma boa base de leituras. Mas quem não lê, dificilmente escreverá, não é? E essa boa base de leituras tive-a sempre, desde muito novo, tive o gosto pela leitura, e em minha casa tinha a felicidade de ter livros. A minha mãe era uma pessoa que gostava muito de ler, tinha muitos livros, e eu tive, portanto, essa possibilidade. E desde muito novo que li. E li, os mestres li, bons escritores, claro, li-se de tudo, também li O Mosquito e O Cavaleiro Andante, e o que era na altura, não havia, não havia, enfim, os desenhos animados que há hoje, a toda hora, na televisão, porque não havia televisão, mas havia os caderninhos com banda desenhada que chegavam uma vez por semana à papelaria do Sr. Costa, e nós estávamos ali à hora que chegava o correio à espera que chegassem os livrinhos com a continuação das histórias da banda desenhada, porque aquilo era... Sofria-se durante essa semana à esfera. Era assim, as pessoas queriam mesmo, gostavam mesmo daquilo. É, exatamente. Mas tem saudades? Ou era mesmo porque não havia mais nada? Ou é uma coisa... Era mesmo porque não havia mais nada, quer dizer, saudades tenho da idade que tinha. Claro, pois. Agora, não desejava de maneira nenhuma que os meus netos tivessem a mesma... Enfim, os mesmos recursos que eu tive. Fico muito contente por ver que eles pegam nos recursos que há hoje, nos iPads, nos computadores, e que mexem neles com todo à vontade e têm um mundo de informação à disposição. Diferente. O primeiro livro, como já dissemos, foi editado em 2008. Agora tem um livro novo, que penso que só ainda teve uma apresentação, ou já terá tido mais? Teve uma apresentação no Corte Inglês. No dia... Já não sei que dia. Foi há poucos dias. Foi há 15 dias, portanto. E vai ter uma apresentação em Macedo na próxima semana, no dia 8, sexta-feira, às 9h30 da noite, no Centro Cultural. No primeiro livro, que também foi apresentado aqui, também com o Sr. Pires Cabral, que esteve na altura consigo, e ele disse que era um livro que tinha um toque autobiográfico. Na altura, talvez pelas notícias que seriam na altura, porque na altura nem eu sonhava ainda estar aqui a trabalhar, nem ter esta perfeição. Portanto, isto por notícias na altura, se calhar não era bem a opinião partilhada por si. Será ou não será? E o que é que mudou até agora? O livro não é autobiográfico. Quando comecei a escrever, não tinha a intenção de escrever um livro, muito menos um livro daquele tamanho. Não tinha a intenção de registrar algumas recordações de infância. E essas recordações de infância, que constituem o início, a primeira parte do livro, são histórias de garotos de Macedo, ou daquele tempo, esse é autobiográfico realmente. Quer dizer, são as minhas recordações da escola, das brincadeiras, com os meus companheiros de escola e amigos da rua. Na altura, Macedo era uma vila pequenina e nós procuríamos não só a vila, mas os campos em volta. Conhecíamos tudo. Portanto, poderá ser autobiográfico, mas será de muita gente. Também, acaba por ser. Mas, quer dizer, é essa a primeira parte, porque depois o livro começou a ter, enfim, começou a crescer, começaram a surgir personagens ficcionadas, começaram a surgir situações absolutamente ficcionadas, e pronto, e o livro fugiu-me da mão, quer dizer, deixei de estar ali praticamente, a não ser com as minhas recordações, recordações, com as minhas vivências, há sempre algo de nós, naquilo que escrevemos, não é? Inclusive neste livro, que não tem nada a ver comigo, aliás, o livro é todo ficcionado. Estamos a falar do último? Sim, do Galateia, Segredos de Família. Exatamente. Segredos de Família é de uma família que não existiu. Ninguém queira identificar isto com nenhuma família. Agora, isto tem... É uma história terrível, é uma história terrível, mas é composta por várias histórias e há muita gente que vai poder identificar coisas que são ditas neste livro com coisas que foram vividas e com acontecimentos que foram conhecidos das gerações anteriores, principalmente. Porque esta história, e diz também, por assim dizer, na sinopse deste livro, haverá algo mais irracional e dominante que um afeto distorcido. É a pergunta que trespassa este romance. E quer explicar um pouco mais, a gozar a curiosidade, até para dia 8, quando estará aqui em Macedo a apresentar este livro. Pois, os afetos são são sempre uma coisa complicada, não é? Com quem temos que... Normalmente, sim. Com quem temos que lidar com muito cuidado. Porque eles influenciam toda a nossa vida, toda a nossa vida de relação. Quando há um afeto distorcido, então as coisas complicam-se, não é? E no caso de haver um afeto distorcido, ele torna-se irracional e dominante. É o caso, não é? É o caso. Lendo o livro, se perceberá porque é que... porque é que... este afeto distorcido tem uma influência... aliás, influencia todo o livro e influencia a vida das personagens, não é? Mas há certas partes do livro que se calhar ficam ao critério de quem hoje está a ler. Sim, o tema do livro, o tema o tema folclal do livro é é o incesto. Apesar de praticamente não se falar de incesto durante o livro. E o incesto é um tema é um tema tabu, é um tema que as pessoas não gostam de tratar sobre o que não gostam de falar, mas é um tema mais presente do que se pensa e do que as pessoas muitas vezes querem aceitar. É um tema presente e é um tema transversal à sociedade, não é? é um tema que que afeta apenas as classes mais desfavorecidas que são as que aparecem nos jornais com histórias de enfim, histórias relatadas com às vezes com 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 excessos de pancaderia, de barulho, a vizinhança, etc., porque se descobriu isto ou aquilo. Nas classes superiores também há graves problemas de incesto e há muitas situações de incesto. Mas este livro talvez seja o mais diferente dos outros anteriores? Olha, os primeiros três são formam uma trilogia apesar de cada um deles ter leitura autónoma pode-se pegar em qualquer deles e lê-lo sem sentir a necessidade de ter lido antes qualquer coisa mas têm realmente uma sequência há uma continuidade quem ler os três nota essa continuidade. O quarto As Divinas Nádegas de Joana Lodovina já não tem nada a ver com os anteriores e é um livro absolutamente autónomo não tem e este este então não tem nada mesmo a ver com nenhum deles não tem nada mesmo a ver com nenhum deles. Até porque no anterior As Divinas Nádegas de Joana Lodovina que estava agora a falar as mulheres têm um papel bastante preponderante Sim, sim, sim e talvez neste não seja tanto assim Relativamente ao anterior quem fez a apresentação do anterior e fez também a apresentação deste e fará Caia Macedo a apresentação no dia 8 é o professor Luís Serra e ele costuma dizer das Divinas Nádegas de Joana Lodovina que não há mulher nenhuma que não goste do livro Porque as mulheres sentem-se poderosas Exatamente quer dizer ali quando vem o título As Divinas Nádegas de Joana Lodovina pensam que isto poderá ser uma coisa tanto escabrosa e que poderá ser uma história pouco própria nada menos certo a Joana Lodovina é realmente uma mulher forte é uma mulher interessante de quem as mulheres gostam porque realmente representa uma mulher autónoma a senhora de si e que é culta é generosa e é uma figura muito interessante Antes só de prosseguirmos dizer a quem nos está a ouvir relembrar como já é habitual podem ligar e fazer perguntas entrar nesta conversa e poderão fazê-lo através do 278 428 377 ou do 278 428 376 podem então ligar nós estamos aqui para atender as chamadas ainda falando das personagens femininas sim é difícil imaginar-lhe estas mulheres e ter estas personagens femininas é mais difícil do que ter uma personagem masculina ou de caracterizá-la e de imaginá-la enquanto escritor alguma destas personagens lhe é mais difícil não não especialmente não especialmente porque eu vivo no meio de homens e mulheres portanto eu tenho a minha experiência pessoal mas vivem à minha volta mulheres que eu observo e que conheço e também das mulheres conhecemos diz-se sempre que conhecemos pouco não é? porque as mulheres são sempre uma caixinha de surpresas mas às vezes também sabemos mais do que elas pensam do que elas pensam de serias porque se calhar muita gente poderá ter esta ideia de que sendo homem é-lhe mais difícil de repente imaginar-se na cabeça de uma mulher e ainda por cima uma mulher dominante e culta e que dita as próprias regras dela e muitas pessoas talvez isto metam um pouco de confusão agora estou aqui na cabeça de uma mulher e isto tenho que pensar como uma mulher Pois sabe que eu relativamente à questão dos géneros que hoje se discute muito aliás não é só de agora a mim às vezes surpreende-me muito que haja tanta que haja ainda cabeças com tanta dúvida relativamente às questões de género porque eu não tenho não tenho problemas de espécie nenhuma quer dizer uma mulher é uma mulher um homem é um homem é óbvio que há diferenças entre eles mas no essencial são seres humanos iguais iguais em direitos em deveres em capacidades são iguais quer dizer eu trabalhei muito com mulheres tive equipas praticamente só de mulheres e gostei imenso de trabalhar com mulheres que eram muito profissionais muito empenhadas desfaz aquela ideia que as mulheres são muito intriguistas e que estão sempre a chocar umas com as outras principalmente em contextos de trabalho e isso é falso eu nunca me apercebi disso o que nunca me apercebi que fossem mais que os homens os homens também são aqui fica desfeita a dúvida afinal as mulheres não são conflituosas e não é perigoso trabalhar num grupo só de mulheres de maneira nenhuma tive excelentes experiências e gostei muito de trabalhar com mulheres voltando à sua experiência enquanto escritor que começou em 2008 e há pouco falávamos dos três primeiros livros que estávamos a falar o sabor da marmelada fresca cafeína e vertigem que são a tal trilogia e que saíram em anos seguidos 2008 2009 e 2010 isto foi pensado o segundo livro depois ou foi uma necessidade ou como é que aqui aconteceu de repente escreve um livro e no ano são três três anos são três livros se lhe contar se calhar vai ficar vai ficar admirada porque o primeiro livro que tem 700 páginas quando acabei de o escrever tinha 900 ou 1000 e qualquer coisa e mostrei precisamente quanto tempo é que demorou a escrever um livro assim tão longo esse livro deve-me ter levado um ano e tal deve ter tê-lo escrito num ano e meio mais ou menos pronto foi escrito sabe que eu não eu não eu não corrijo muito não altero muito escrevo e escrevo num dia e revejo no dia seguinte antes de retomar a escrita altero muito pouco altero uma pontuação altero uma outra palavra às vezes não altero nada e sigo em frente ou seja também é mais daí apesar de tudo um curto espaço de tempo porque não tem essa necessidade de rever a história de alterar a história pois quer dizer há escritores que têm essa necessidade por exemplo por exemplo está permanentemente a queixar-se de que de que a escrita exige um esforço tremendo que há dias em que não consegue escrever mais que uma linha há livros em que desfez o primeiro capítulo quatro ou cinco ou seis vezes isto para mim é uma coisa é uma coisa que me impressiona quer dizer que não compreendo e há outros grandes escritores que não são assim por exemplo a Agostina a Agostina escreve escrevia que ela agora já não já não está em condições de escrever escrevia tudo à mão com uma letra muito miudinha emendava muito pouco muito pouco chegava ao fim da folha atirava atirava para o chão era era escrevia outra chegava ao fim da folha atirava para o chão e muitas vezes tinha que ser alguém a estar atento e a ter o cuidado de agir numerando senão depois era uma confusão e depois ao ponto ninguém se entendia ela tinha que não era não ela não fazia isso porque se não alguém fazia por ela mas pronto a Agostina por exemplo não nunca teve nunca que se saiba e ela própria diz nunca teve a necessidade de refazer livros de fazer grandes correções nunca teve aliás os papéis que existem dela tem uma outra uma outra palavra substituída e tal muito pouco muito pouco no seu caso eu estava a dizer que o livro o primeiro livro o sabor da marmelada fresca era muito maior ou seja ah sim 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 não acabei essa história e sim isto para falar do cafeína que vem a seguir quererá então dizer que o cafeína é a parte não editada do primeiro livro exatamente exatamente eu não tinha experiência nenhuma nem de escrita nem muito menos de edição e mostrei o livro mostrei o livro em 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 computador ao doutor o doutor Pires Cabral que é um amigo é certamente já sabe que ele é daqui de Macedo apesar de viver em Rio Real e é um amigo de infância é um amigo deste sempre é um amigo em quem confio e é e é e é e é o amigo que tenho mais ligado às letras é um grande escritor é um escritor de nível de nível de nível nacional nacional e internacional ele está ele está traduzido já em outras línguas e tem uma obra vastíssima é uma pessoa que admiro muito é uma pessoa é é é uma obra que eu também admiro e que gosto muito e quando lhe mostrei o livro ele ficou ficou espantado disse-me assim mas tu tens ideia do que aqui tens mas porquê não sei eu não sabia a que é que ele se referia em termos de volume em termos de tamanho não não sei não se me pôs o problema eu também ainda não conheço bem as formas de no computador ver o tamanho das coisas e tal e ele pegou no livro diz-me olha este é o meu livro mais volumoso pegou num livro que tinha lá em casa o que tu aqui tens é três vezes isto agora imagina o livro que ele tinha na mão tinha trezentas e tal páginas e disse-me realmente isto é excessivo é muito grande tens que o tens que o dividir tens que o cortar e tal e pronto e foi daí que nasceu o sabor da marmelada fresca mesmo assim com setecentas páginas e ficou praticamente escrito o cafeína foi só necessário fazer algumas alterações ficou praticamente escrito o cafeína enfim desse bloco desse tijolo inicial aproveitou e fez ali uma segmentação mas também se avança entretanto uma década entre eles uma década uma década não uma década entre os dois livros sim entre a história dos dois livros eles são retratam apesar de tudo épocas diferentes sim sim eu não sei se aí já já resultou da alteração que depois fiz ao livro para o tornar autónomo se já era assim eu julgo que já era assim mas também para lhe ser franco já não me lembro nunca mais os li e portanto já não me lembro e depois o vertigem talvez há pouco antes de o programa iniciar falávamos do bem e do mal e da balança difícil de equilibrar e o vertigem também retrata ou também fala de algumas questões que poderão ser difíceis de equilibrar pois falávamos do bem e do mal precisamente por causa do nome do seu programa que é muito interessante eu achei imensa piada o nome eu acho que realmente entre o bem e o mal há uma linha muito tenue há uma linha divisória muito muito tenue e a questão do bem e do mal é tratada mais nas nádegas de Jona Lodovina curiosamente num diálogo entre as duas personagens principais a Jona Lodovina e o Zé Bernardo num jantar num jantar de Natal que fazem os dois e conversam é uma conversa muito interessante porque são duas pessoas cultas é uma conversa muito interessante e entre outras coisas falam do bem e do mal e falam até era interessante se calhar ler esse diálogo mas pronto não é prático estar na rádio a ler o diálogo mas se quiser se conseguir encontrar até porque tem um livro aí ao seu lado se conseguir encontrá-lo eu terei muito gosto em ir falando enquanto porque em rádio pois como não temos imagem temos que recorrer mas eu terei muito gosto enquanto enquanto procura já encontrou o diálogo já porque o livro não é muito grande fantástico portanto nem tivemos que esperar muito tempo o livro não é muito grande eu tenho aqui agora o diálogo é um bocado extenso eu não sei eu poderei ler aqui algumas partes eu não sei quais deixa que haver a Joana Ladovina diz a determinada altura não o Zé Bernardo o primeiro sabes essas coisas dizem não não o Joana Ladovina tudo é muito relativo ela diz tudo é muito relativo e ele responde esse é um chevão que encerra um conceito muito vago e que fica sempre bem em conversas de circunstância e ela diz sabes eu acho que vivemos permanentemente uma realidade muito instável como assim neste sentido repara entre um sentimento e outro há uma linha de separação muito tênue e tanto podemos inclinar-nos para um lado como para o outro e teremos sempre argumentos para defender a opção que preferimos é nesse sentido que eu digo que tudo é relativo e ele responde sim tudo depende das circunstâncias do amor etc no limite podemos dizer com Ortega e H.C. o homem e a circunstância pois o grande problema do homem é a circunstância depois continuam por aqui fora e depois podemos pegar mais à frente em contra diz o João Lodovina ou aliás diz José Bernardo repara o que ontem era pecado por exemplo a homossexualidade que era um crime hediondo punido pelos códigos penais e que em certas circunstâncias podia ser punido com a pena de morte hoje é normal previsto como legalíssimo ao ponto de ser uma prática protegida pela lei e passível de formalização através do casamento e ela responde em contrapartida coisas que ontem eram normais como a escravatura por exemplo hoje pelo menos nas sociedades evoluídas que mais a praticaram é aberrante sabemos que a escravatura continua a existir mas não nas sociedades mais desenvolvidas exato é tudo uma questão de contexto ou será que podemos gostar do mal pelo mal e ela responde só um depravado e responde José Bernardo pois mas Santo Agostinho nas confissões conta a história das peras e é interessante realmente esta história diz que ele e os companheiros em determinada ocasião foram roubar peras a um vizinho não tanto pelas peras que apenas provaram e acabaram por dar aos porcos mas porque aquilo não era permitido é a atração do interdito e diz a Joana Ladovina mas o interdito aí é a circunstância achas? acho sempre a circunstância talvez tenhas razão ou seja e isto acaba por ser muito verdade isto pensando porque quando disse gostar do mal pelo mal e dizer são depravado mas poderá poderá de facto ser verdade podemos gostar de uma coisa até porque o mal é a atração do interdito exatamente e até porque acaba por ser sempre bastante relativo podemos estar a falar do mal de um homicídio podemos estar a falar do mal de roubar uma pera que não é de todo comparável mas acaba por ser sempre o mal acaba sempre por ser o interdito aliás aqui à frente José Bernardo diz-lhe enquanto me servos aproveito para pegar aqui num livrinho que quero falar a propósito do que dizemos há bocado relativamente aos conceitos de bem e de mal é um pequeno romance de Tolstoi a morte de Ivan Illich em que ele diz o seguinte a dado passo referindo-se à personagem principal do livro ouve na escola de jurisprudência cometeu alguns atos que anteriormente considerava porcos e que na altura de os praticar o faziam sempre sentir nojo de si próprio mais tarde porém ao verificar que os altamente colocados também cometiam esses atos sem os considerarem maus em si ele não só passou a avaliá-los como bons mas até se esqueceu completamente deles e se por acaso os evocava não sentia a mínima amargura e diz ela os conceitos de bem e de mal têm uma grande elasticidade pois e essa grande elasticidade é a função de quê? das convenções sociais oh sim exatamente muito de verdade e do tempo sim e do tempo como disseste está abocado sobre a sexual sobre a homossexualidade pronto é só uma pequena amostra desta e como o bem o mal a vida e a morte acabam por estar balanceados exatamente nos seus livros e se os três primeiros foram em três anos seguidos depois segue-se ali mais uma pausa visto que depois este livro que estava a ler nos agora certos as divinas nádegas de Joana Ludovina é de 2013 e agora este saiu em 2015 depois é esta este espaçamento apesar de tudo que para um escritor para muitos escritores é pouco tempo pois porque há escritores que ficam dez anos sem publicar nada e não é o caso todo do Fernando mas este também tem a sua história sabe que o mais o livro mais difícil até hoje foi o Galateia este último é foi realmente o mais difícil é um livro mais pesado é um livro que trata um tema os temas por si são mais complicados exatamente o tema é mais complexo e portanto tem que ser tratado com mais cuidado e então o Galateia houve uma altura em que eu parei e fiquei sem saber se o livro ficaria ali se teria que ter um fim um outro fim e e fiquei indeciso e pulo de lado e de repente escrevi este as divinas nádegas de Joana Ludovina num mês e meio entre entre o dia 15 de novembro e o dia 31 de dezembro de 2013 escrevi este livro e aliás ele passa-se precisamente nesse período e até faz um comentário como agora falou do jantar de natal que está abrangido é mas até faz comentário já política da altura desse mês de dezembro de 2013 faz comenta comenta enfim a vida do país e tal ou seja podemos dizer que o Galateia demorou de facto ou essa história terá cinco anos não cinco anos não porque também estive portanto sem talvez sem ideias mas demorou seguramente dois demorou seguramente dois anos esses os três primeiros livros em três anos acabou por sentir essa necessidade ao escrever o primeiro depois ficou aquele pedaço por publicar e surge o segundo depois o terceiro foi uma necessidade enfim de fazer de fazer o fecho apesar de não ser propriamente um fecho porque eles são todos romances abertos chamado romance aberto que não tem quer dizer o romance fechado normalmente consideramos que tem o princípio e um meio e um fim tem a apresentação das personagens tem a história principal e tem o fim por exemplo num romance policial o romance policial não pode deixar de ser um romance fechado quer dizer apresenta as personagens desenvolve o tema e no fim dá-nos a grande às vezes a grande surpresa de um final com que não contamos estes não estes são romances abertos que qualquer deles qualquer deles às vezes as pessoas perguntam-me mas afinal e depois e depois é com o leitor quer dizer é com a imaginação do leitor mas prefere prefere mesmo que seja que seja assim sim prefiro que seja assim por exemplo aqui nas divinas nádegas de Jona Lodovina é um este este aliás até os três primeiros são romances abertos e e poderia continuar-se poderia poderia continuar-se a escrever sobre sobre o tema estas divinas nádegas as pessoas dizem-me assim mas agora vai haver uma sequência então e eu digo-lhes pode haver pode vir a haver não 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 está a pôr-de-parte não estou a pôr-de-parte mas também não estou a pensar fazê-lo agora agora o leitor é que pode imaginar a partir dali aquilo que entender não é e esse ou seja está porque toda a gente escreve para alguém ao fim e ao cabo quando escreve está sempre à espera que alguém se leia não ah eu sou a escrever por isso não escrever para a gaveta ou escrever só para mim eu não faço isso quer dizer eu também não acredito muito isto para lhe dizer que depois prefere acaba por ser uma interação com quem vai ler seja essa pessoa que não conhece que não sabe quem é que vai ler mas acaba por ser uma interação com ela porque está a fazer com que ela sabe que quem vende poucos livros como eu e aliás quem é que vende muitos livros quem vende muitos livros é o José Rodrigues dos Santos cá em Portugal já nem os bons escritores vendem muitos livros a Agostina não vende muitos livros só para falar dos que falei há bocado o António Lobo Antunes já não vende muitos livros ainda há dias fiquei espantado quando me disseram que o último livro está a vender muito pouco quem vende muitos livros é o José Rodrigues dos Santos que faz que escreve livros que não são enfim eu vou dizer aqui uma coisa certamente há muita gente que não concordará aquilo não é bem literatura são livros de entretenimento são os chamados livros de aeroporto quer dizer pega-se nele compra-se pega-se nele aliás eu vejo isso muito eu fico sinto um calafrio quando vejo uma pessoa a tirar um livro para o lixo há pessoas que tiram um livro para o lixo sim, sim, sim eu ainda há dias vi num enfim num hotel uma empregada que levava um saco de lixo e levava meia dúzia de livros dentro mas viam-se por fora aeroplástico e viam-se por fora meia dúzia de livros dentro e já vi pessoas acabam de ler e tiram fora quer dizer, porque aquilo é qual é o sentido o sentido quer dizer, aquilo não é para guardar não merece ser guardado aquilo é aquilo é para entretenimento a pessoa está esticada numa numa espreguiçadeira em frente a uma piscina está absorvida a ler o livro e o livro está escrito para realmente absorver a pessoa e a entreter chega ao fim e pronto disse o que tinha a dizer e vai para o lixo porque aquilo não é um livro que se volta a reler não é um livro que se volta a reler ou que se deseja deixar aos filhos ou aos netos que tenha ali enfim um valor literário ou tenha ali algo de que possa que possa servir para gerações futuras em termos de testemunho ou em termos de de ensinamento não quer dizer é puro entretenimento e no entanto estamos a falar de livros caros que poderão custar 20 euros e se calhar por esse preço compra dois livros do outro autor quer dizer mas as pessoas gostam as pessoas a gente entra até nos supermercados os vendem aquilo é como quem vende quilos de arroz pronto são produtos de consumo quer dizer são os eu não sei quantas sombras de Grey são os Harry Potter são esses autores ficam ricos porque realmente vendem milhões de exemplares desses livros pronto mas e as pessoas gostam ninguém as pode criticar por isso será e é melhor que leiam se calhar é melhor que leiam isso do que não leiam nada não leiam nada mas será que é impossível um bom autor ficar rico com aquilo que escreve eu não conheço nenhum não conheço francamente não conheço aliás também me estava a tentar lembrar de algumas não há não há não quer dizer que não haja enfim a nível de de grandes países como os Estados Unidos muitas vezes o reconhecimento vem vem mais tarde já até depois deles nem estarem já vivos claro é claro que se o Proust ou James Joyce ou esses grandes escritores fossem vivos e pudessem agora estar a tirar partido dos seus direitos de autor certamente estariam ricos não é mas agora agora mas estão mortos há muito tempo é é é dizia que 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 não vende que não vende não vende muitos livros mas é uma coisa que que o deixa de algum modo triste ou o encara como dizíamos há pouco é uma realidade é uma realidade é uma realidade olha eu não eu não escrevo para receber seja o que for porque ainda nunca recebi um tostão dos livros que escrevo é eu tenho sempre prejuízo tenho sempre prejuízo o saldo é sempre negativo é e e também já deixei o valor o valor que que fica destas pequenas edições para os autores é tão pequeno que eu já deixei de as oferecer porque antigamente oferecias aliás nos dois primeiros oferecias a instituições a instituições de solidariedade e e o o editor faliu e nem as instituições de solidariedade nem essas respeitou nem a esses pagou os direitos também era também era pouco e quer dizer são valores muito mexerucas muito pequenos e eu por exemplo neste último disse ao editor que é um amigo disse-lhe olha toma lá um livro se entenderes que te interessa editá-lo e edito não te preocupes com direitos de autor que eu não quero procura cobrir os custos da edição se não chegar dizes-me eu vou-te ressarcir vou-te pagar aquilo que for necessário não quero que tenhas prejuízo até porque há pouco dizíamos que ninguém escreve para a gaveta pois sim é uma forma de ao escrever um livro claro que pensa é publicá-lo é óbvio quer dizer que o o o o o o por determinado valor do livro o meu maior gosto é saber é ter feedback das pessoas saber e já vai tendo feedback já vou tendo já vou tendo não é tanto como gostaria mas já vou tendo como é que lhes chega esse feedback saber que as pessoas leem que enfim que gostaram ou não do livro que falam do livro às vezes conhecendo melhor que eu porque eu perdi o ler não volto a ler e às vezes falam falam nas personagens com uma grande com uma grande fluência e eu já tenho alguma dificuldade em me lembrar delas e em acompanhar a conversa e eu também estava aqui tão distrida na conversa que me esqueci de relembrar que podem ligar e participar connosco através do 278-428-377 ou 278-428-376 pois liguem e façam parte desta conversa perguntava-lhe há pouco como é que lhes chega esse feedback as pessoas abordam-no dizem senhor Fernando eu tenho aqui o seu livro eu li gostei muito abordam-no desta forma direta mandam-lhe e-mails falam com a editora olha por causa disso eu já tive situações dessas de chegarem comentários e ter conversas com pessoas por e-mail eu neste livro pus mesmo o meu e-mail que é para as pessoas terem enfim terem o meu contato é uma forma de dizer que está disponível para feedback absolutamente disponível para as pessoas fazerem comigo os comentários que entenderem ou mandarem um comentário que não esperem a resposta agora enfim o feedback é essencialmente das pessoas mais ligadas a mim não só a família também amigos há muitos amigos que leem os livros e que por vezes têm sobre eles opiniões que me surpreendem e têm interpretações que me surpreendem também nós temos também alguém em linha não sei se está surpreendido com a sua escrita ou não olá é a menina jornalista a menina Tânia sim olha eu sou a Maria de Moncoro estou a apreciar muito esse convidado que estou a gostar muito desse tema olha eu gosto tanto de os ouvir gosto tanto de os ouvir como eu gosto da natureza como eu gosto de agradecer a Deus o pão que nos dá para a mesa está bem Carlinha muito obrigada então mas tem alguma pergunta para colocar o nosso convidado como se tem alguma pergunta para colocar o nosso convidado estou a gostar muito desse desse tema que ele está que ele está a propor e tudo é tudo uma realidade está bem estou a gostar muito muito obrigada então Maria muito obrigada adeus menina adeus adeus bom dia bom e aqui temos uma opinião estamos a ouvir em Moncoro pelo menos ficamos cientes ficamos cientes de que a Rádio Onda Livre chega a Moncoro estamos a ser a ser não é só para uma ciente estamos a ser ouvidos lá há pouco isto agora voltando aqui ao fio da conversa estávamos a falar deste feedback e estava a dizer que muitos amigos e familiares leem há quem tenha medo da opinião dos amigos e dos familiares porque dizem que são sempre tendenciosas eu não concordo não concordo também não acho também não acho mas às vezes são são cáusticas às vezes são são mais duras do que esperávamos porque às vezes estamos à espera de não sei de um mimo de dizer e de vez em quando isso não acontece pois se calhar se calhar estamos mas não devíamos não devíamos porque não temos que esperar mimos temos que esperar que nos falem das coisas dos livros com com franqueza com frontalidade e com e realmente refletindo o que as pessoas sentem o que as pessoas sentem ao ler o primeiro livro dizia que foi foi lido pelo doutor Pires Cabral e que o incentivou depois disse que tinha que realmente foi um apoio positivo sim como é que surge como é que surge esta oportunidade depois de editar o primeiro livro depois sei que alguns são de editoras diferentes o que acaba por ser normal são de editoras diferentes porque os grandes escritores tais que vendem montanhas de livros que a gente vê nas entradas dos supermercados montanhas autênticas montanhas vence logo ali centenas de livros e eles vendem milhares e milhares de livros esses toda a gente quer editar porque é um negócio quer dizer aquilo vale dinheiro e aquilo é trocado no supermercado por dinheiro como é trocado um pacote de domo ou de tergente e tal pronto no nosso caso não é assim temos que procurar pequenas editoras há cada vez menos porque o mercado não consegue se calhar subsistir o mercado livreiro está reduzido a três grandes grupos editoriais e há indícios de que um deles ameaça qualquer dia ter um monopólio da edição da edição da grande edição e isto poderá pôr em causa depois pessoas que queiram editar livros e que até estamos a falar em pessoas que podem até nem ter recursos para os editar porque porque há edições de autores que são totalmente legítimas mas poderá haver pessoas que queiram editar um livro e que não possam fazer isto poderá pôr em causa que apareçam novos nomes sim claro que sim claro que sim ou pelo menos que eles sejam conhecidos porque há pequenas editoras que vão fazendo edições de coisas que não chegam a ser conhecidas pelo grande público porque a grande dificuldade ainda não é a edição vão-se fazendo pequenas edições baratas há tipografias que vão fazendo e tal e hoje as coisas são mais estão mais facilitadas e hoje fica mais barato editar um livro do que antigamente mas o grande problema é a distribuição porque depois essas pequenas editoras não têm distribuição porque chegam aos grandes espaços de venda de livros há um corte inglês há uma NAC ou a Bertrand e entram com muita dificuldade e quando entram por exemplo os meus livros têm estado nesses grandes espaços mas estão um mês dois meses depois desapareceram e acontece isso com todos a venda online acaba por não ser uma vantagem não consegue ver vantagens porque por pesquisa ou até às vezes por sugestão eu não sei muito bem como é que funciona nos sites A venda online funciona bem funciona bem mas para para sites e para para sites que têm grande projeção por exemplo eu vou falar aqui num eu sei que os meus livros são muitas vezes procurados porque as pessoas perguntam não os encontram nas livrarias porque não há distribuição nas grandes já não estão a FNAC já não tem diz que vai pedir ao editor mas não sei o que e então a WUC a WUC tem que é da Porta Editora vende os livros desde que passe de 15 euros ou coisa do género vende os livros sem portes com desconto de 10% e no dia seguinte ou de passar os dois dias está no correio em casa das pessoas quer dizer isto funciona não é? E acaba por ser uma vantagem para quem a procura ou tínhamos mais alguém em linha peço desculpa peço então que volte a ligar provavelmente a chamada a chamada caiu mas justamente para quem para quem o procura é mais fácil ou pensa que será mais fácil encontrá-lo na internet ou em papel numa livraria? Pelo menos inicialmente é mais fácil encontrar em papel na livraria até porque este editor tem uma característica curiosa tem uma boa relação com a rede de livrarias mais pequenas mas só a Norte do Tejo ele trabalhou todo o país a Norte do Tejo de maneira que ele tem o livro por todo o lado nas pequenas livrarias mas tem dificuldade em entrar nos tais grandes espaços por exemplo o livro este livro está no corte inglês não sei se estará na FNAC ainda não o vi mas provavelmente não estará e pronto e aí na Bertrand também provavelmente não estará e é aí que as pessoas de um modo geral procuram mais uma já temos alguém outra vez em linha sim estou sim bom dia olha eu volto a ser a Maria estou farta de apreciar o que é a história dos livros mas também eu se tivesse postes eu já tinha lançado o meu livro que demora a sair e peço ao Sr. Presidente a lançar o livro que a vida é curta e a gente está sempre em perigo porque eu soubesse ler e escrever eu já o tinha feito mesmo por minha conta porque eu se me pusesse em tudo quando eu pus na biblioteca eu estive dois dias aqui em minha casa a fazer as características todas a mão corvo sem saber ler dos conterrâneos do templo dos meus pais dos meus avós a profissão de cada um foi do pedreiro ao canteiro ao padeiro ao sapateiro foi aos labradores todos como era a vida antigamente e tudo mas isso isso não vai sair porque eu já me leram gostava para ir para a editora isso não sei mas tenho coisas tão importantes porque gostava tanto que saíssem porque ninguém estava no mundo que eu é que as ensinei agora para ficar em público que eu gostava que todo mundo soubesse aquilo que era beneficial para nós e para as curas e para a saúde era isso que eu gostava de fazer e que se saísse agora que vai ir aqui muito obrigada muito obrigada Maria muito obrigada agora isto é uma opinião também é uma opinião muito espontânea e é um testemunho certamente importante o dela e é pena que realmente enfim não seja divulgado porque certamente esta senhora tem muita coisa interessante a dizer e é pena que se perca aliás esta senhora é como tantas pessoas que têm vivências muito ricas e poderiam ajudar-nos muito às vezes a compreender o passado e a não esquecer as coisas boas que muitas vezes ficam perdidas o que acabará também por ser o caso dos seus três primeiros livros e também das divinas nádegas porque também é aqui na região este último livro também é aqui em Casos Montes este último livro passa-se na aldeia de Monforte no Conselho de Macedo Cavaleiros as pessoas dirão mas não há nenhuma aldeia de Monforte em Conselho de Macedo não, não há é assumidamente no Conselho de Macedo Cavaleiros fala-se em Macedo Cavaleiros e o livro é passado em Macedo especialmente nessa aldeia Monforte e em Lisboa Monforte realmente não existe aqui nem existe esta aldeia quer dizer se as pessoas pensarem deve-se identificar com uma aldeia qualquer não se identifica quer dizer mas estão aqui um pouco está aqui um pouco de todas as nossas aldeias e este livro este livro refere muito costumes refere-me muito o linguajar da nossa região a maneira de falar da nossa região a maneira de ser das pessoas define personagens que são personagens típicos da nossa região como por exemplo alguma personagem que possa já desvendar um pouco dela não sendo dos personagens principais por exemplo o padre o professor o homem do soto as pessoas sabem o que é o soto é a loja das aldeias que era antigamente também se chamava as lojas em Macedo e em todas as aldeias aqui haveria a figura do padre do padre do professor e do homem do soto e são figuras transversais exatamente nos livros em que retrata a realidade também que melhor conheceu principalmente nos primeiros por causa da década que foi acompanhou o seu crescimento nunca teve receio que as pessoas não interpretassem bem e que levassem sempre para o lado autobiográfico porque acho que é uma grande dificuldade dos escritores quando estão por assim dizer quando são próximos do primeiro público que podem ter que são as pessoas que o conhecem talvez seja um pouco difícil transpor essa barreira do não sou eu são personagens nunca tive receio que isso pudesse acontecer que nunca passasse todos os escritores têm essa consciência por exemplo o Jorge Luís Borges dizia quem escreve julga que fala de muita coisa mas quando muito conseguirá é dizer alguma coisa de si próprio e o nosso Virgílio Ferreira dizia os livros são um biombo atrás do qual se esconde o escritor portanto quer dizer isto para dizer que é uma forma do escritor falar indiretamente de si quer dizer não é só por exemplo neste livro no primeiro sim como já lhe disse a primeira parte é mesmo autobiográfico neste livro Galateia para além enfim da minha experiência da minha experiência da vida e do meu conhecimento dos costumes transmontanos um dos personagens faz uma viagem entre Lisboa e Macedo e é claro que fala de pequenos pormenores de Lisboa e depois ao passar por Coimbra fala do tempo em que esteve em Coimbra algum tempo que esteve em Coimbra ou passar pelo Porto fala de algum tempo que de um fim de semana que passou com um colega no Porto isso corresponde tudo a conhecimentos pessoais a vivências e se não foram assim andaram muito próximas depois porque é difícil descrever com pormenor exatidão aquilo que não conhecemos quando estamos a falar de realidades concretas de cidades que existem de locais que existem de coisas que estejam reais é difícil se nós conhecemos falar delas mas é possível para uns é mais fácil que para outros é possível e falar sobre as coisas e à volta das coisas é possível e temos ainda mais alguém em linha eu sou eu outra vez a menina desculpem-me lá sim já está a conta que é uma conversa a três eu como não vou escrever e gosto de ouvir para compreenderem e o primeiro o livro que fiz já foi há 15 anos ainda foi o Sr. Dr. Jorge Sampaio que pediu ao nosso ex-presidente que Deus tenha descanso que era muito importante lançarem-nos livros agora estes eram lágrimas e sorrisos porque tinha lá tudo e era para ser o livro dos sonhos que tenho muito a sonhar assim como vou para o Ernesto mas este agora é intervalo de montes coisa que eu mais adoro é a natureza é as montanhas ia viajar de comboio se pudesse porque eu já fui a Lisboa já deixei lá muitas quadras em todo lado eu fui no Colombo eu fui na na Quinta da Piedade que me convidaram para lanchar polinhos apetitosos fabricados em ovário e eu fui onde é que morreu o Sr. Sá Carneiro que estive e eu fui onde é que esteve a esposa do Sr. Engenheiro Botérrez que eu tinha aqui a fotografia já me tiraram e que estive lá voada e eu já corri muito apesar de ser pobre e de não ter muitas fotos mas tenho lá a minha filha que trabalha na Pardiálise e o meu género na Carris que é mecânico da Carris de noite e eu gostava era que fez tudo quanto eu pus porque tinha lá coisas de grande importância porque realmente era verdade que eu aprendi as minhas custas porque eu não queria ninguém ensinar aquilo que eu vou deixar que era para bem de todo o público Dona Maria estamos mesmo quase aqui em cima do sinal horário e eu tenho que me despedir do nosso convidado tenho muita pena mas fica aqui o apelo se alguém quiser editar as quadras da Dona Maria num corvo e alguém nos tiver a ouvir Olha então minha até diga-lhe que o meu livro vai ser Ele também está a ouvir está a ouvir também o Sr. Fernando está aqui a ouvir Muito obrigada Dona Maria muito obrigada E o que disse de facto é estamos mesmo em cima do sinal horário mas antes gostaria de lhe perguntar se há não sei 20 anos lhe dissessem que em 2015 ia ter 5 livros editados acreditável Não Não de todo porque há 20 anos eu tinha uma vida que não me dava tempo para pensar nisso Nunca mas nunca pensou nunca porque há muito aquele sentimento eu pelo menos tenho muito esse sentimento quando leio um livro ou um texto que gosto particularmente tenho pena de não ter sido eu a escrever e penso um dia eu vou escrever um livro ou um texto seja o que for assim nunca teve esse sentimento não não é curioso que isso acontece mais por exemplo com com a música e com a pintura eu olho para uma para uma para uma pintura e às vezes penso gostava de ter sido eu a pintá-la ou olho para uma música e penso gostava de ser capaz de a cantar assim ou gostava de tocar assim este instrumento acontece-me lá em termos da arte penso que não seja assim tão distante isso de um dia podemos também ver sim comigo não aconteceu tanto se calhar porque relativamente à escrita tenho um sentido crítico mais mais exigente mais apurado do que tenho relativamente por exemplo à música mas é perfeitamente é perfeitamente legítimo que as pessoas tenham essa ambição como tem esta senhora de ver os seus conhecimentos publicados aquilo que escrevem aquilo que sabem porque ela diz que não sabe ler nem escrever se for publicada não é a primeira pessoa que é publicada sem saber ler ou escrever o grande poeta Algarvio António Leixo também era não sabia ler nem escrever e fazia belíssimos poemas e há livros dele publicados que é o caso da Dona Maria que ela é aqui de Moncorvo e ela como deve ter certamente reparado ela quase fala a rimar que é também a maneira de ter ela e ela decora depois as quadras que faz até que alguém as transponha o António Leixo também era assim ele também era analfabeto e era na mesa do café na mesa da esplanada que os amigos tomavam nota das quadras que ele dizia e nós hoje lemos os livros dele e gliciemos-nos com coisas que ele escreveu que são fantásticas realmente nós estamos mesmo em cima do sinal horário relembrar que sexta-feira estará em Macedo de Cavaleiros a apresentar o seu último livro Galateia Segredos de Família que irá ser no Centro Cultural Centro Cultural às nove e meia a apresentação é do professor Luís Serra que é uma pessoa extraordinária é um homem muito culto que fala dos meus livros muito melhor que eu que os conhece melhor que eu já porque eu também já não me lembro de muita coisa que aqui está ele fala com muito conhecimento do que está no livro e é muito interessante ouvi-lo porque depois é uma pessoa que também divaga e põe e põe vai lá ao serviço do momento a sua vastíssima cultura é muito interessante ouvi-lo e haverá para breve já é alguma coisa na gaveta não há e eu começo não a ficar preocupado mas às vezes peço isto deve ter secado a veia porque não me surge nada mas de repente pode surgir mas realmente para já não há e nós temos mesmo que nos despedir muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui é muito agradável muito obrigada por ter partilhado esta hora connosco para quem nos está a ouvir e não está a olhar para o relógio já passa do meio-dia por isso não teremos sinal horário do meio-dia mas teremos para terminar e antes do janela aberta teremos Ana Moura até ao verão que foi a escolha do Sr. Fernando para hoje novamente muito obrigada por ter vindo e no caso até sexta-feira no Centro Cultural às nove e meia da noite para apresentar aquela teia Segredos da família e quanto a mim resta-me também desejar-lhe um excelente fim de semana e encontrámo-nos por aí durante a semana Deixei na primavera o cheiro a cravo Rosa e quimera que me encravam na memória que inventei e andei como quem espera pelo fracasso contra maçela em corpo de aço nas ruelas do desenho e a mim que importa se é bem ou mal se me falha a cor de chama a vida toda é-me igual Vim sem volta queira eu não que me calha a vida insano e vá sem boda até o verão Deixei Deixei na primavera o som do encanto risa, promessa e sono santo já não sei o que é dormir bem E andei toda toda é-me igual Vim sem volta queira eu não que me calha a vida insano e vá sem boda até o verão E andei na primavera E a mim, que importa, se é bem ou mal Se me falha a corda, chama a vida toda É-me igual E sem volta, queira eu não Que me calha a vida insana e vá-se em boda Até ao verão Deixei na primavera o som do encanto Deixei na primavera o som do encanto Deixei na primavera o som do encanto